Olá meus amigos, hoje trago para vocês a análise do tênis para motociclismo da marca Atron Shoes modelo 310, só que antes de mostrar o produto, eu só vou mostrar aqui a caixa da marca Atron e aqui no fundo dela, na parte de baixo, eles trazem aí diversos modelos que eles trabalham então não é só tênis para motociclismo, eles tem vários modelos de bota e também outros modelos de bota para motociclismo é uma empresa de Franca, de São Paulo então vamos verificar aqui o produto, eu estou tirando a caixa, mas na verdade gente eu já estou utilizando esse produto há alguns dias até já para trazer uma análise mais detalhada para vocês então esse daqui é o tênis, da Atron, deixa eu colocar aqui dos dois lados o lado de dentro e o lado de fora, para vocês poderem verificar assim fica mais fácil, eita, falta de habilidade aqui então o que acontece, esse tênis é elaborado com couro Nobu e vejam só um detalhezinho, quando eu comprei esse tênis aqui ele levou 5 dias para eles postarem o envio para mim pelo seguinte, essa empresa eles realizam a fabricação no momento da compra até para trazer aí uma experiência de maior durabilidade do couro para vocês então o couro Nobu, ele tem aqui os trocadores, vai ter nos dois pés, mas é para trocar a marcha então aquela proteçãozinha do pé, vejam ele é bem reforçado aqui no bico evidentemente como qualquer bom tênis de motociclismo e aqui na parte de trás ele tem esse solado mais alto para proteger aqui o seu calcanhar aqui ele tem aquela espuminha de proteção da parte superior do pé e ele vem com um refletivo muito legal essa parte aqui que está mais clara é totalmente refletivo e de acordo com a luz ele reflete muito bem então uma grande proteção aí, um aliado para te proteger no momento que você está utilizando com a sua moto ele traz um cadarço e junto com esse cadarço vem um velcro esse velcro ele auxilia até para você fechar o nó do cadarço e proteger aqui o nó do cadarço para ele não ficar quantas vezes, quem nunca andando de moto com tênis não enroscou o lacinho do cadarço ali talvez nas marchas ou talvez ali no próprio pedal da moto então é muito comum, eu várias vezes já desamarrou o tênis por conta disso então com esse velcro ele protege ali aqui talvez vocês achem que está sujo, mas na verdade essa parte aqui interna é porque quando eu fecho com o velcro ele entra aqui em contato com o couro da língua do tênis então ele acaba manchando ali, marcando então o modelo 310, meu número é 40 e eu calço 40 mesmo então eu não precisei pegar um número maior ou menor serviu perfeitamente o 40 e é o que eu utilizo nos outros calçados meus o solado dele, é um solado que ele fala que é um solado Goodyear mas na verdade ele imita aqui um desenho de pneu de carro, enfim mas eu posso falar para vocês que é um solado bem aderente eu já abasteci a moto em posto, geralmente o pessoal cai bastante em posto de combustível por causa daquele piso mais liso que ele possui muitas vezes por conta da tinta, enfim então pessoal, até tem um amigo meu que a única vez que ele caiu foi exatamente no posto de combustíveis então ele prende bem, no asfalto também ele prende muito bem ele é um tênis confortável, claro, é um tênis com propósito para andar de moto não é um tênis para fazer caminhada, não é um tênis para correr então não adianta vocês depois falarem, ah, você falou que era confortável o tênis fui correr com ele e não foi tão confortável assim claro, não é um tênis feito para corrida, tá? ele é bem, aqui essa espuma, ela é bem confortável a língua também, a palmilha que vem nele também é bem confortável então, como eu falei para vocês, podem ver, ele já está usado, né? está aqui com marca de uso, até um pouquinho de desgaste aqui embaixo então eu já utilizei ele diversas vezes e falo para vocês que é um bom tênis é um bom custo-benefício, tá? porque ele não é um tênis caro se a gente for comparar aí, talvez, com o Alpin Stars com outras marcas que são destinadas para moto em específico, tá? então ele é um tênis bem barato eu achei um design até interessante do tênis, bem legalzinho aqui geralmente eu cubro com a calça que eu estou utilizando então ele fica bem discreto e, como eu falei, é um tênis leve, tá? ele pesa aí em torno de 900 gramas um tênis bem leve, bem confortável e ele tem as proteções, né? que geralmente a gente busca aqui no bico o solado dele é bem preso aqui tem essa parte de proteção traseira, né? no calcanhar, que é bem interessante aqui também a proteção, né? para o pessoal costuma falar popularmente a bolinha do pé então ele tem a proteção aqui também e ele fixa bem no pé, tá? e esses refletivos também auxiliam muito não sei se aqui no vídeo vai aparecer um pouco do refletivo por conta da câmera mas ele reflete muito, tá? então, recomendo para vocês aí o tênis da Tron Shoes esse, como eu falei para vocês, é o modelo 310 tem outras cores, tá? outra disponibilidade de cores e a Tron também tem vários outros modelos de bota mesmo e de tênis para motociclismo, tá? gostei bastante achei bem confortável e recomendo para vocês um ótimo custo-benefício tênis da Tron Shoes então é isso, meus amigos qualquer dúvida que vocês tiverem deixe aqui nos comentários e aguardo todos vocês nos próximos vídeos aqui no canal QG do Jota tá? tá?